A instituição vai completar 60 anos em outubro deste ano. Esta é a segunda vez que assaltantes invadem o asilo e levam pertences. Desta vez foram três homens armados e com capuz. Segundo a administradora, a casa foi invadida por volta das oito horas da noite. A princípio eu disse, é a polícia? Perguntei. Eles disseram, não, nós vamos esconder esse velhinho lá dentro. Aí eu fiquei olhando, olhei para a cara deles e vi que eles estavam encapuzados e disse um assalto. O que vocês vêm fazer aqui num asilo? Eu disse. Xiii, fiquei quietinha, nós só queremos dinheiro. Eu disse, logo num asilo vocês vão buscar dinheiro? O vigia foi surpreendido e ainda com a mão machucada pela ação dos assaltantes, conta como tudo aconteceu. Eu era três, todos me levaram na mão, aí não deu para não reagir mais. Eles me deitaram no chão, me afirmaram a mão e no outro assalto, eu falei. Depois disso, a irmã e o vigia foram levados para a casa que fica nos fundos da instituição. No local, eles amordaçaram e amarraram o vigia. Depois, vasculharam toda a casa procurando dinheiro. Os assaltantes levaram celular, aparelho de pressão, rádio, lanternas, máquina fotográfica e outros objetos da própria irmã. Então, eu comecei a rezar a oração de São Bento, que diz umas palavras bem boas para eles, buscando defesa e proteção no santo, pedindo a Deus que tivesse piedade deles e de mim também. Aí eles vieram com a fita adesiva, fecharam minha boca. Hoje, o Asilo Santo Isabel tem uma enfermeira, três religiosas e 17 funcionários que atendem 47 internos. A instituição foi fundada em outubro de 1949 e é mantida com poucos recursos e doações da comunidade.